Bom dia, eu sou o Antônio Dumont, extensionista da EMATER, trabalho no município de Grosso Lândia. O projeto Reciclar Menos Lixo Mais Segurança Alimentar, desenvolvido no município de Grosso Lândia, norte de Minas Gerais, tem como objetivo principal a limpeza dos quintais, com destino adequado deste lixo coletado nessas propriedades. Em contrapartida, os agricultores recebem, como forma de pagamento pelo lixo coletado em suas propriedades, sementes de hortaliça, mudas frutivas ou pintinhos. Além de contribuir com a limpeza das propriedades rurais, o projeto proporciona a produção de alimentos e consequente melhoria alimentar. Portanto, consideramos importante este projeto para toda a sociedade.